Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3. A B3 é a nova empresa que foi criada quando houve a fusão da BVMF Bovespa com a Cetip. Agora é B3, que quer dizer Brasil Bolsa Balcão. Então, eu falo aqui, se você quiser, você pode assistir os programas Mercado Futuro pelo YouTube. O endereço é Programa Mercado Futuro. Você vai lá e tem lista, você olha, escolhe, vê a hora que quiser, não tem limite. E também pode entrar no canal do Direto da Bolsa, que tem comentários aí muito mais curtos que eu faço sobre os assuntos mais variados. Bem, para introduzir, para falar do assunto de hoje, eu vou falar um pouco da profissão que eu exerço, que é jornalismo. Recentemente, eu fui convidado por uma entidade para fazer uma palestra e eu escolhi com o tema ética no jornalismo. E as pessoas que me convidaram, eu falaram, mas ética, ética, ficaram tudo assim meio... Eu falei, eu acho que é ética, porque aprender a escrever, para ser jornalista, você aprende nos cursos lá, desde criancinha, tem que aprender português. Eu acho que os cursos de jornalismo hoje, especialmente hoje, com as redes sociais, a principal matéria no jornalismo, essa é a minha opinião pessoal, é ética. Tem que ensinar as pessoas a serem éticas. Você lida com informação, lida com o público, lida... Sem ética, é o que nós estamos vendo um pouco aí, por aí, né? Não dá para generalizar, mas ética é um assunto que eu tenho dado a maior importância. E hoje, eu vou receber, estou recebendo aqui, não apenas um especialista no assunto, ética, ele é bioeticista. É bioeticista, bioeticista, ou seja, formado em bioética e filósofo também, então vamos poder falar um pouco de filosofia. Trata-se do Samuel Sabino, que ainda não descobrimos, Samuel, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Ainda não descobrimos aqui, na árvore genealógica, se ele é um sobrinho neto, sobrinho tataraneto do Fernando Sabino. Só, eu falei do Sabino que tem um livro que marcou a minha geração, que é o Encontro Marcado, que é um grande clássico dele, né? Mas, Sabino, explica um pouco, eu não sou especialista, ética, esse curso, por exemplo, bioética, o que quer dizer exatamente isso? Depois a gente vai aprofundando as coisas. Tá. Eu estou muito feliz pela oportunidade de falar em bioética e estar aqui na sua presença. Então, eu queria te agradecer. Bom, vamos lá, vamos criar um cenário para entender a bioética. O que eu tenho a impressão, apesar de que a gente está mergulhado, eu acho que é comum, mas a bioética não é muito conhecida ainda. Ela já está, de certa forma, bem difundida, mas eu tenho a impressão que em algumas partes ainda ela não chegou. Então, eu vou contar um pouco a história da bioética. Então, ao meu ver, tem três momentos fundamentais da bioética. Segundo o Leo Pessini, fez um artigo em 2012, se eu não me engano, onde ele disse que a primeira vez que surge a palavra bioética, o neologismo, a palavra com um novo significado, esse hibridismo, bio, vida, com ética, foi em 1927, com Fritz Djar. Era um pastor, teólogo e alemão. E aí, ele lança o primeiro artigo, onde surge a palavra bioética e ele diz assim, detalhe, eu vou tirar os dois pontos e vou pôr o E, tá? Bioética, a palavra é, bioética é usar da revisão do entendimento ético do humano em relação aos animais e plantas. Quando ele intui esse título para esse artigo, o que ele está convidando? Um novo paradigma para questões ecológicas. Então, eu já estou fazendo um gancho aqui com a agropecuária. Bom, e aí qual que é a frase que tem nesse artigo que é muito interessante você considerar? Ele diz assim, respeite todos os seres vivos como um fim em si mesmo e trate-os como tal, vírgula, se possível. Por que eu estou pondo vírgula, se possível? Porque Fritz Djar, ele está fazendo, ele está contrapondo, fazendo uma crítica ao imperativo categórico de Kant. Que é aquele imperativo onde a ideia do dever e o homem é o fim último de todas as coisas. Isso é muito bom que seja. Mas olhando pela perspectiva, vamos dizer, negativa, quando eu considero apenas o homem como o fim último, eu não considero, por exemplo, os animais, as plantas, que no caso aqui seria o próprio planeta Terra. E quando ele põe a vírgula ser possível, ele abre a possibilidade de um novo paradigma de reconhecermos todos como um fim último. Mas todos como um fim último coexistindo. Lembrando que na própria física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas nesse sentido é possível você achar uma simetria e eles viverem coexistindo. Que é a tendência do século XXI, eu acredito. Então, esse é um primeiro personagem. O segundo personagem que retoma essa palavra e é o mais conhecido, ali em 70, 71, é o Van Resseler Potter. Ele transita na área da medicina e a preocupação dele, já em 1970, 71, é uma ética, que ele deu o nome de bioética, para um futuro no sentido de sobrevivência. Então, ele vai dizer que a bioética seria uma ponte para o futuro. Ok, é uma intuição, é uma passagem, é um novo marco. Em 78, 79, no Instituto Kennedy, é estabelecido supostamente uma teoria bioética, que ao meu ver, é uma retomada dos princípios kantianos no último fôlego, numa última tentativa de resgatar Kant. E o que seria a bioética principialista? Seria nada mais do que quatro princípios, beneficência, não-maleficência, justiça e autonomia. Esses quatro princípios, segundo o Instituto Kennedy, a bioética principialista, eles estariam em prol de conduzir as condutas para se fazer justiça. Ok, e aí, em 2006, o professor William Sade Rosne, que infelizmente nos deixou no mês 5 de 2016, ele foi conhecido como pai da bioética no Brasil. O primeiro curso de pós-graduação, mestrado e doutorado em bioética no Brasil, foi na São Camilo, com ele. Ele era o pupilo do Leo Pessini, que é uma grande referência em bioética. Ele inaugura um artigo em 2006, dizendo, exatamente assim, bioética, dois pontos, princípios ou referenciais. E aí, como eu tive a oportunidade de passar um breve momento com ele, no meu mestrado, e tive a oportunidade de conhecê-lo, de ver a sua reflexão, como que ele pensava a bioética. O professor William era médico e, aos 87 anos, em plena atividade, ainda estava produzindo filosofia, produzindo bioética dentro da Universidade de São Camilo. E aí, esse artigo diz o seguinte, também um momento de provocação. Ele fala assim, bioética, dois pontos, princípios ou referenciais. Ele diz que a bioética principialista, que é muito importante, ela seria insuficiente e reducionista. E aí, na minha interpretação, eu entendi que, o que seria a insuficiência da bioética principialista? Que apenas quatro princípios não seriam suficientes para conduzir da melhor forma possível, ou para redução de danos, em prol da justiça. Então, ele fala, olha, a bioética principialista, ela não está errada, mas ela é insuficiente. E aí, quando ele diz reducionista, também na minha interpretação, eu entendi que nós não poderíamos reduzir o viver humano, que depois eu vou falar um pouco sobre isso, a simplesmente a quatro princípios. E aí, existe uma problemática na ética kantiana, que a ética kantiana propõe princípios para conduzir a vida. Mas esses princípios, eles têm que ser ponto de partida e ponto de chegada, para que ele possa se concretizar e realizar. E muitas vezes ocorre que ou o princípio, ou o viver humano, sejam o fim último, ou às vezes não. Então, se eu aplicar, por exemplo, o princípio de beneficência a qualquer custo, mesmo a desgosto, por exemplo, do paciente, eu acabo deslocando o paciente para a posição de meio. Então, eu usaria o paciente como um meio para que o fim último fosse a beneficência. E aí, a gente tem um problema. Porque, às vezes, eu não quero exatamente isso que estão me propondo. Então, nós já continuamos. Aqui tem um intervalinho. Gente, eu converso com o professor Samuel Sabino. Ele é filósofo, formado em filosofia, e doutorado e pós-e em bioética. Estou no mestrado e doutorado em bioética. Em bioética. Nós voltamos em 30 segundos, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu nunca vou aprender. Tem horas que eu acho que eu tenho que voltar aqui e aqui. Mas é aqui que eu estou voltando agora. A gente, o programa ao vivo, a gente aprende no ar, tá? Bem, o programa Mercado Futuro, eu converso com vocês aqui do Sul da B3. Converso com o Samuel Sabino, filósofo e bioético. Bioética? Exato. Você é bioético? Isso. Somos bioéticos. Somos. Bio, vocês sabem que é vida. Ética, vocês estão sabendo que ele está explicando aqui para a gente. Você tinha falado aí, basicamente, o histórico do cenário. Você tem como, dentro do teu raciocínio, de dar um exemplo concreto do uso da bioética? Se não no agro, pode ser no econômico, pode ser na vida do dia a dia, enfim. Tá. Eu vou então trazer a bioética referencialista de Saad, do nosso professor William Saad Rosner. Por exemplo, eu posso considerar que a ética é uma ciência da conduta, assim como a agropecuária, no sentido que ela manuseia as causas e efeitos para um propósito, para um fim. Por que eu posso considerar que a ética é uma ciência? Porque ela analisa as condutas. Então, as condutas eu posso, depois, tirar dela valores. Ok. Lembrando que eu posso considerar três tipos de ética. A primeira ética, a menos nobre, que eu gosto de chamar assim, que é aquela que tem como fim último apenas interesses particulares ou um menor grupo de pessoas. Ela tem uma perspectiva de um curto prazo. A segunda ética é aquela nobre, aquela que está em prol do caminho da humanidade. Ela pensa o maior número de pessoas. Essa já começa a se tornar interessante. E a terceira ética, que eu gosto de chamar também da mais nobre, que é aquela que pensa a média e a longo prazo, aproxima-se muito de Kant, ou propriamente Kant, que pensa a ideia do universal, e ela busca exatamente a humanidade num todo. Ainda que ela seja utópica, mas ela se torna um norteador. Bom, o que eu vou te responder, eu estou pela perspectiva da segunda entre a terceira. Então, como que, por exemplo, a bioética pode nos auxiliar na tomada de decisão das melhores práticas e condutas para a segunda e a terceira ética? Por exemplo, primeiro, eu considero que o viver, que é um princípio fundamental, é um verdadeiro protagonista, ele tem como pressuposto princípios subsidiários, que sustentam o viver. A conservação, o bem-estar, a felicidade e o direito de ser. Conservação, eu vou de zero a cem, se eu chego a zero, acaba, encontramos a própria finitude. O bem-estar, corpo, entre positivo e negativo, posso estar com bem-estar ou mal-estar. A felicidade, entre positivo e negativo, feliz e infeliz. E o direito de ser, direito de ser filósofo, bioético, jornalista e daí por diante. Bom, acontece que, diante dessa complexa manifestação do existir, às vezes eu posso ter um problema de bem-estar e não de conservação. Eu vou trazer um exemplo bem claro. Uma vez eu li um artigo no meu mestrado, onde tinha uma senhora de 80 anos, com Alzheimer avançado e com fortes dores abdominais e viúva. O médico entendeu naquele momento que a melhor saída seria a cirurgia, porque ela tinha muita dor. Então foi perguntado a ela, senhora, podemos fazer a cirurgia? Porque o paciente também participa. Hoje a medicina, o médico, ele não é soberano. Ele divide essa responsabilidade. Isso é uma evolução da ética. Ela não pode responder por conta do Alzheimer avançado, porque não tem autonomia. Então passa-se a bola, vai até o esposo. O esposo não está mais presente, ele é viúva. Chega-se então as duas filhas. Uma quer que opera e a outra não. Então você se depara com um dilema. Então como que você resolve isso? Resolve pelo discurso da ética. Por isso a ideia do esclarecimento. Então olha só, a primeira quer que opera. Por quê? No momento presente ela está pensando no bem-estar, porque a mãe tem dor e está em mal-estar. A segunda não quer que opera, porque ela tem risco que a mãe entre em extinção, ou a conservação zere. Então você percebe que o existir é uma manifestação complexa. E só a ética pode nos auxiliar nas melhores práticas e condutas. E nesse sentido a bioética referencialista, como diz o professor William Saad, que não é um retângulo fechado com os quatro princípios, é um círculo aberto onde eu posso convidar diversos tipos de princípios para conduzir a vida. E esses referenciais, que são princípios, não são mais protagonistas. Eles são agora coadjuvantes. Então qual o princípio que eu convido para melhorar a minha ótica diante da senhora que tem fortes dores abdominais? O estado de vulnerabilidade, como também a serenidade, assim como a responsabilidade, como também fazer o bem, beneficência, como também não fazer o mal. Então eu convido todos esses princípios, que agora serão referenciais para melhor conduzir as escolhas. Lembrando, para um fim último que é preservar ou manter a dignidade, que é o verdadeiro propósito do discurso da ética. Isso para os caminhos da felicidade. É interessante. Eu estava pensando aqui em coisas, enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, como é que será que, sob a ótica da bioética, a gente vê, por exemplo, eutanásia, a gente... É, porque... Eu levo como princípio, não sei se isso é alguma filosofia, porque não tem um professor aqui, filósofo, mas eu acho que as pessoas são donas do seu corpo. Eu penso isso. Entendeu? Então, por isso que eu não tenho opinião sobre nem favorável nem contra o aborto. Simplesmente não tenho opinião. Entendeu? Porque em cima dessa, desse princípio, se você quiser assim, é que eu acho que as pessoas fazem o que quiser com o seu corpo. Desde que não estejam loucas, né? Com Alzheimer você não vai deixar a pessoa pular. Mas a bioética trata dessas... dessas nuances aqui que eu falei? Sim. Sua pergunta é maravilhosa. Eu estou quase aqui em êxtase. porque eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu vou te interromper porque já já tem intervalo, mas fala, pode responder. Bem rápido. A Problemática da Eutanásia tem um filme que dá para elucidar isso muito claramente. Na minha pós-graduação, antes de ir para o mestrado, eu fiz a monografia em cima do filme Mar adentro de Ramon São Pedro, no qual ficou quase 30 anos numa cama. Bem rapidamente, Ramon diz que aquela vida, que não era uma vida de liberdade, segundo Ramon, não era uma vida digna. Então, no caso de Ramon, que pede o direito de tirar a própria vida, não estou defendendo ou acusando, tá? Ele diz, o fim último da vida é a liberdade e essa é a manifestação da dignidade. Se eu não consigo manifestar a verdadeira vida, porque o meu corpo não realiza os mínimos desejos, então eu não quero continuar. Mas isso é o caso de Ramon. Então, o princípio da Constituição, ele não pode ser soberano diante da singularidade da humanidade. Todos os humanos têm que ser preservado o princípio vida. Mas quando descemos para a singularidade, no caso de Ramon, separadamente, nós temos que pensar a bioética no sentido de preservar a dignidade. Boa resposta, ótima resposta. Nós vamos ao intervalo, o professor Samuel Sabino, que a gente não sabe ainda se é parente do Fernando Sabino. Vamos descobrir. Mas é da região, viu? Deve ser primo distante. Tataraneto, né? Porque ele é muito jovem. Gente, vamos ao intervalo, eu volto já para aí e já concluir a história aqui com o professor, até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é bioética, é um assunto novo. Nós vamos ter que falar mais, porque hoje só um programa não vai dar tempo para isso. Então, depois eu vou convidar de novo o professor Samuel Sabino para voltar a falar disso. Eu vou para uma coisa bem clássica aqui. Por exemplo, hoje, atualmente, eu estou um pouco saturado já desse negócio do politicamente correto, mas é porque eu já tenho mais de 20 anos, você há de compreender. 22. Isso. Mas, por exemplo, vem da bioética essa questão das pessoas que são contra a criação de, por exemplo, de boi para comer carne, né? Carne bovina. Por exemplo, eu descobri recentemente que as plantas também se comunicam. e quando você corta uma folha de alface ela também sofre como uma galinha que você mate ou coisa assim. Qual é o papel para a gente dar uma concluída nesse programa de hoje da bioética nessas questões, digamos, politicamente corretas, como se fala? Tá. O meu convite a falar sobre filosofia ou ética nesse momento ele tem como proposta anteceder qualquer discurso político, de politização. Eu acho que esse assunto já tem muita gente fazendo e já está bem desgastado. Então, nesse sentido, eu vou retomar o Fritz já. Respeite todos os seres vivos como um fim em si mesmo e trate-os como tal. Isso quer dizer não comer carne de boi e carne bovina? Não. Eu acredito no seguinte, não adianta criar um discurso ideológico porque o mundo ele tem uma certa tensão. tudo está em movimento, tudo está em prol de coisas em relação a outras coisas. As pessoas precisam se alimentar, os animais se alimentam. A questão é o seguinte, como que eu vou conduzir essas práticas? Como é que eu vou abater um boi, por exemplo? Então, eu vou abater com respeito? Como é que ele é cuidado durante, até o seu último momento? Então, a bioética nos proporciona um processo de esclarecimento, de sensibilização. É interessante considerar que entre a humanidade, que estão se manifestando condutas nesse exato momento, alguns não têm entendimento, fazem condutas. Outros têm entendimento, também fazem condutas. E alguns, alguns poucos têm esclarecimento. O fato de eu ter entendimento das melhores práticas e condutas não garantirá que esta pessoa seja ética. Por isso, o processo de esclarecimento, de sensibilização. Então, a bioética nos auxilia ao pensamento ético no sentido de esclarecimento, de sensibilização. Retomando um pouquinho a questão do Ramon Maradentro. Quando eu venho falando muito em dignidade, dignidade é uma palavra intangível, mas ela representa em um único ato, em uma única palavra, nada mais, nada menos do que a própria tangibilidade do viver, que é conservação, bem-estar, felicidade e o direito de ser. Como nós não podemos garantir que o viver sempre se manterá em positividade, como ele poderá oscilar entre o estado positivo e negativo, toda vez que ele se negativa, aí eu convido o discurso da ética, da bioética, ou, por exemplo, a bioética referencialista de Saad, para retomar a positividade do próprio ser, ou ao menos reduzir os danos. Quando se faz isso, eu tenho dignidade. Para a gente concluir, eu vou dar uma opinião polêmica, ótimo, que são contas que não fecham, talvez a bioética tenha alguma questão de esclarecimento. Por exemplo, o planeta Terra não cresce, ele tem esse tamanho assim como o sol onde a luz vai apagar. Nós não vamos ver, mas vai apagar. E vai explodir a Terra, vai ser uma catástrofe. Eu acho, por exemplo, que seria bioético, eu não tenho a definição, eu estou falando um pouco de provocação. A intuição é essa. Eu acho que a única saída para o planeta Terra, além de todas as coisas que você falou aí, é o controle da natalidade, porque o mundo não cresce. Então, nós não vamos conseguir com sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, os rios e tal, alimentar sei lá quantos bilhões de pessoas. Então, quando se fala em globalização, para mim, por exemplo, a primeira medida tem que ser controle da natalidade. Tem que nascer menos gente, porque não vai dar. Poucos minutos, o que você pensa disso? Olha, uma vez, eu acho que nós combinamos isso, porque é a primeira vez que eu vou colocar uma perspectiva mais pessoal. Eu compartilho da mesma reflexão, porque tudo demanda energia. Então, os recursos do planeta Terra, da natureza, eles são escassos. Então, existe um limite. Então, controlar, não ferindo princípios religiosos ou éticos ou morais ou legais, mas é importante o controle dessa questão para a gente poder controlar o recurso de energia, não poluir mais, desmatar menos. Então, essa questão é super pertinente e o futuro vai pensar nisso, porque a tendência é dobrar nos próximos 10, 20, 30 anos, é dobrar a humanidade. Isso é um problema seríssimo. É, porque não tem, no meu simples raciocínio, essa conta não fecha. Perfeito. Entendeu? Você pega água no mundo, nós temos bastante, o Brasil, mas tem regiões que já compram água para beber, que já não consegue água. certo? Então, é a questão do limite, tudo nessa, até bioética tem limite, né? Sim. Eu fiquei curioso, me chamou a atenção, quem é tido como fundador da bioética? É aquele que você falou de 1920, lá? O Fritz já, ele entusou a primeira vez. Você citou muito o Kant, né? É, ao meu ver, você não consegue pensar bioética sem ter como fundamento Emmanuel Kant. porque é o filósofo da conduta, dos princípios, do dever, que é a terceira ética, a mais nobre. Eu não posso pensar ética, bioética, sem ter como pressuposto Emmanuel Kant, né? O imperativo categórico, o princípio supremo da moralidade, ou não mentir de forma universal. É bom que todos, universalmente, não minta, a não ser que, em algum momento, você minta para que não fira a dignidade. Então, bioética, ao meu ver, é que o meu mestrado eu fiz, com base em Kant. Mas, ao meu ver, Kant é fundamental para isso. Eu posso só fazer mais um acréscimo? Rapidinho, tem um minuto, dois minutos, quanto você falou? É rápido. Dois minutos. Esse discurso da ética, ele é lindo, mas ele não pode se manter como uma perfumaria. Então, uma das propostas que eu tenho como um projeto é levar a ética para o corporativo, para as pessoas que estão agora produzindo. E aí, nós estamos pensando, então, uma ideia do inner complice, que é o aprofundamento do complice, com a finalidade não apenas legal, mas ética. Porque nós não precisamos só de entendimento, mas precisamos de esclarecimento. Porque, mesmo com o entendimento, caso essas empresas, a gente pode reparar, mesmo assim, elas fizeram corrupções, suborno, e vão embora. Então, não adianta só entendimento, tem que ter o esclarecimento do entendimento, que é a sensibilização, que são projetos que nós queremos levar para a sociedade, para não ficar só nessa perfumaria. Isso chama-se inner, você chama de inner de... Inner complice, que é o aprofundamento do complice, que vai além da legalidade, que traz o discurso ético no processo de sensibilização, assim como a bioética referencialista, a bioética principialista ou a própria bioética. Para fechar, a bioética surge como intuição em Fritz de A.I. 27 e como intuição também em 70 e 71 e 2006 também com o William Saad. Mas ele já, depois, foi um pouco mais profundo. Tá bom. Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, porque tem muito para falar. Eu abri falando de jornalismo e eu acredito nisso mesmo. Português se aprende logo que você entra na escola. Jornalismo precisa de ética. Não se pode usar e abusar do poder, entre aspas, que nós na imprensa temos, né? Que teve uma época que era o chamado de quarto poder. Mas já se foi esse tempo que faltou ética, muita ética. Não sei se viu, mas faltou muita ética aqui no Brasil, no jornalismo nosso. bem, eu conversei sobre esse tema novo, novo para nós, para mim e para vocês, com Samuel Sabino. Ele é filósofo, pós-graduado já? E mestrado. E mestrado em bioética. Então, ele é uma palavra que é impossível dizer, bioeticista. Perfeito. Muito obrigado, eu espero te ver novamente aqui e para a gente detalhar, por exemplo, eu não sou capaz de falar para o público, para vocês, a diferença, agora você vai ficar doente, mas não vai dar tempo, já acabou o tempo. Então, ótimo. Entre bioética, principialista, a outra, referencialista de Saad. Referencialista e tem a terceira, não tem? Então, a menos nobre, a nobre e a mais nobre. Isso, mas o nosso tempo acabou. o professor Aguilar na próxima vez. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Tchau, tchau.